Oi, oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Bom gente, finalmente né, depois de longos 4 meses, eu apareci nesse canal de novo Eu tive sumida por um tempo por problemas pessoais, mudança de vida Aconteceu muita coisa na minha vida que depois eu vou contar pra vocês em um vídeo separado, tá bom? E assim, tá tudo certo comigo, eu tô bem, tá bom? Teve pessoas me procurando nas redes sociais, que essa pessoa tava bem, que eu fiquei sumida de tudo mesmo Até do meu Instagram não tava aparecendo, mas é isso, eu tô bem, tô de volta, tá bom? E hoje nós vamos testar o lançamento, que é uma coisa que eu amo muito, é o lançamento, você não tem noção O lançamento da sua fala que chegou aqui pra mim hoje, olha só, esse bebezinho O creme de bechar é o Levin, que eu não faço ideia de como se usa Levin, mas é que ele, Levin Acredito que ele seja muito bom pra day after, por ele ser bem fluido E a gente vai ver aqui como é que funciona os dois, né? Então vamos parar de enrolação e vamos pra aplicação deste creme Então, mas aqui já umedeci o meu cabelo, deixei ele bem molhadinho Gente, ele tem um cheirinho Um cheirinho assim de alguma... me lembra alguma coisa O cheiro dele é bem, bem familiar, mas é um cheirinho gostoso Não é enjoento, não é muito doce É um cheirinho assim na medida, sabe? E eu consigo ver daqui do pote, ó Que ele não é grosso Ele é estilo... o de babosa Não, ele é bem mais... bem mais fluido do que o babosa Olha só, gente Ele escorre do pote Ele é fluido Bem mais fluido Parece um easy mix, na minha opinião Pegando ele aqui, ó Ele não é grosso E vamos aplicar Pra ver o que ele vai fazer aqui, né? Mas de primeiras impressões assim dele Ele é bem emoliente Bem emoliente mesmo Ele derrete o cabelo Deixa o cabelo bem macio Gente, eu tô olhando pro lado por causa do espelho, tá? Gostei muito, muito do sensorial dele Do toque dele Ele é muito macio Gente, o meu cabelo, gente Esses tempos Tá muito ressecado Tá precisando de um creme assim As pontinhas dele Tão precisando de um corte Urgente Eu juro pra vocês Que eu não tô sentindo ele pesar nada O meu cabelo Nada mesmo Eu acho que vai dar muito bom Vai ficar muito, muito bom Então, assim 90% eu tenho certeza que vai ficar bom Não sei que esse creme me engane muito Bom, gente Creme aplicado Eu tô, assim Um pouco Chocada Com essa definição que ele deu no meu cabelo Meio não molhado ainda Então, agora a gente vai para o Nivim Nivim Multifuncional Soul Shine Porque ele é, gente Como se fosse um creme mais fluido Ó Descorro Inclusive, eu acho que era pra mim ter passado ele antes do creme de pentear Ó Tipo creminho Bem fluido mesmo Vou passar aqui Bem de leve Que eu não quero estragar minha finalização Que eu acho que ele era pra ter sido passado antes Agora eu vou só esperar o cabelo secar E eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Hum, e o cheirinho dele é muito gostoso É o mesmo cheiro do creme de pentear Bom, gente Esse foi o resultado do meu cabelo Eu quero que vocês prestem muita, muita atenção neste vídeo Nossa, eu tô, assim Eu tô, assim, chocada Com tanto que esse creme É gostoso de passar É gostoso ao toque E o resultado dele, gente É, assim Muita definição Sem pesar o cabelo Meu cabelo, ele não tá pesado, ó Ele tá muito leve Muito, ó Muito levinho Leve mesmo Não ficou pesado Nem um pouco Eu gostei muito mesmo E, assim Pra proposta que ele tem De ser mar, sol e piscina Ele vai funcionar muito bem Porque ele dá muita, muita, muita Emolência pro cabelo Muita maciez E é tudo que um cabelo precisa Quando ele sai de uma praia Quando ele sai de uma piscina E o que ele promete? Ele promete alta definição E proteção Solar A alta definição, gente Ele cumpre Ele realmente Ele cumpre Olha esses cachinhos Daqui da frente Olha Fazia tempo que eu não via Meu cabelo Tão, tão Definidinho Ele tá até fazendo Ele tá até juntando aqui Alguns aqui na frente Tão enrolado que ele tá Um efeito antifreeze Com alta definição E proteção térmica E UV Tem proteção térmica Contra secador Difusor E tem a proteção UV Que é pro sol E esse quesito De antifreeze Ele cumpre Porque, assim O meu cabelo Ele tá com um frizz natural De um cabelo cacheado Ou seja O frizz que eu tô vendo aqui Que é pouquíssimo É o natural do meu cabelo Então ele ajuda muito A controlar Aquele frizz excessivo Que a gente às vezes fica Pelo menos o meu cabelo Tem frescura com frizz Às vezes Mas, assim Tá hiper mega controlado Com este creme Na composição dele, gente Ele tem chá verde Arginina Tem aqui também Um negócio Que eu nunca vi na minha vida Que é um tal de PCANAR O meditante natural Derivado do ácido glutâmico Que eu vou deixar passando A data lá pra vocês Que eu, assim Sinceramente, não sei Depantenol Que é muito bom Pra hidratar o cabelo Provitamina B5 Extrato proteico de arroz Que tem uma proteção solar natural Extrato de limão Pepino e maçã Ceramidas E manteiga de manga Assim, gente Eu tô, assim Bem passada Com essa composição Deste creme Talvez seja por isso Que meu cabelo Até ficar tão Brilhoso Tão macio Tão soltinho Ele tem aqui O extrato de manteiga de manga Que eu já tinha visto Na fitomanga Da Weed Care Que eu testei Um sachêzinho Uma vez E eu gostei muito Pretendo comprar Futuramente E eu achei, assim Um negócio, assim Maravilhoso Extrato de manga Em produto de cabelo É muito, muito maravilhoso É totalmente liberado Como todos os clientes Da São Paulo Que você já conhece E, assim Pra mim Ele tá mega Ultra aprovado Tá bom E o próximo É o Univim Multifuncional Soul Shine Ele, gente Eu não senti Não tenho como dizer, assim De primeira O que eu senti dele O que eu não senti Mas Eu vou continuar Testando ele Vou usar ele No Day After Que eu tô muito curiosa Pra usar ele No Day After Pra ver como ele vai se comportar Se ele vai ajudar No meu frizz Que eu tenho cabelo Que é complicado Com frizz No Day After Então Eu vou dar mais uma Testada nele Pra ter uma opinião Mais formada Ele é pra todas as Curvaturas de cabelo E ele, assim A proposta dele É muito, assim Boa pra Day After É como se fosse O creme Diluído Por quê? Porque ele tem A mesma composição Do creme de pentear Só que diluído Em Univim Então, gente Só esclarecendo Mais algumas Duvidazinhas aqui De vocês Vão me perguntar Ou vão pensar, né Por que Que essa minha raiz Aqui tá Gigante Imensa Por que Que eu ainda não Ainda não retoquei Essa raiz Gabi O que tá acontecendo Você não é ruiva Por que Que você tá com a raiz Desse tamanho Assim, uns 4, 5 dedos De raiz já E é o simples fato De que eu estou Gravidinha, gente Então eu não posso Pintar meu cabelo Por mais que eu possa, né Que tem tintas Hoje em dia Que tem Uma tecnologia mais alta Eu ainda estou com medo De pintar E provavelmente Se eu for pintar Eu vou escurecer de novo Sim, eu vou escurecer de novo Se for o caso, né Porque, assim, gente Encostar a tinta No meu couro cabeludo Assim, na situação Que eu estou Nossa Não é uma coisa Assim que eu Quero pra mim Entendeu Não quero correr Esse risco Então Esse é o motivo De eu estar com a minha raiz Tão grande Então foi isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque vai rolar por aqui Tá bom Eu estou de volta E um beijo E até o próximo vídeo Tchau Sejam lindos Tchau Tchau Tchau